Salve os tricolores paulinhos Salve os tricolores paulinhos Kalonito Bom, a gente foi de Austin para Houston depois da Panamá Panamá, Assunção, e de Assunção, para cá Mas... Tem muita escala, tem que aguardar muito no aeroporto, mas estou feliz por estar aqui de volta, ganhar aqui em casa com o estádio lotado. Estamos subindo para cima da tabela, então estou muito feliz por voltar a jogar com o Tricolor. Abençoa, irmão. Ontem você estava aparecendo um juvenilzinho. Obrigado, você também. Boa! Boa! De frente, não, hein? Vira! É, que beleza, hein? Bora, gente. Chegou a hora. Vou falar para esse evento aqui rapidinho. Bem-vindo de volta, companhia. Vou ter você aqui com a gente. Rapinha, com retorno, amizou a sua importância para a gente. A gente está muito feliz. E é o que eu sempre falo, jogando em casa, os caras têm que sentir desde o primeiro minuto o que é jogar aqui dentro do Morumbi. O que é jogar aqui, o que é enfrentar essa camisa aqui dentro do primeiro minuto. A gente tem que correr. Todo mundo se ajudando, todo mundo ralando, todo mundo dando o melhor. Aqui sabe quem é o protagonista? O melhor jogador? É todo mundo. É isso aqui, ó. Um dia o Luciano vai fazer gol. Um dia é o Calero. Um dia é o André. Um dia sou eu. Todo mundo vai brilhar junto. É isso aí. Vamos correr. Um pelo outro. Vamos lá! Vamos lá! É muito importante, né? As quatro vitórias, principalmente, para nós que somos goleiros, é importante também sair sem tomar gol para o sistema defensivo e para o time em si. É um trabalho coletivo. Acho que hoje conseguimos fazer um grande jogo e coroar aí, nessa sequência, uma vitória em casa diante da nossa torcida aí, para que a gente possa seguir com confiança e buscar agora as vitórias fora de casa. Eu acho que todos nós saímos aqui. Um dia, eu gosto de entrar em casa de casa. Jogo importante, é um jogo difícil, a gente sabia que a equipe do Red Bull é uma equipe qualificada, eles tem atacantes rápidos ali, o jogo deles é um jogo rápido, enfim, a gente conseguiu neutralizar isso, conseguiu impor o nosso ritmo de jogo também, conseguiu sair com os três pontos, que é o mais importante, mas também jogando bem, demos poucas chances para eles e quando eles tiveram, a gente estava bem postado para tirar ali e sair sem tomar gol. Obrigado. Música Não, mas o mais importante foi os três pontos diante da nossa torcida, a gente estava precisando. Na verdade, a gente precisa ficar somando no campeonato, o campeonato é muito difícil e a gente está lá na parte de cima da tabela. Vamos continuar trabalhando que quinta-feira tem mais. Mais três pontos importantes, subindo na tabela, é isso aí, isso aí é São Paulo, vamos para cima? Mais três em casa, vamos embora, vamos embora! Mais três em casa, vamos embora. Mais três em casa, vamos embora. Mais três em casa, vamos embora. E aí